Eu sou um vencedor do Prêmio Jovem Cientista. Bom, então o meu projeto teve início ainda em 2013, quando a gente começou a perceber que haviam espaços vazios dentro da cidade. A gente resolveu dar um uso para esses espaços, para qualificar os espaços públicos e urbanos através da produção de alimentos, que seriam, no caso, hortas, então que as pessoas mesmo do local pudessem produzir o seu próprio alimento, e assim favorecer a segurança alimentar.